É o Sérgio Guizé, quando ele tava fazendo a novela Eta Mundo Bom, duas atrizes disseram que ele tinha um bafo terrível. Dizem que ele tinha uma boquinha de morraça e quando a pessoa chegava um pouco perto dele, já dava aquela impressão que tava abrindo a tampa da fossa do esgoto da casa, sabe? Dizem que era aquele mesmo cheiro, chegava a queimar o nariz. Dizem que ele fuma demais, ele é que nem um caipora velho fumando, né? Quer um maço de cigarro por dia, não escova o dente e come tudo junto, porque fica aquela bagunça toda. Eco, né? Aí eu já tive uma chefe assim também. Era sete horas da manhã, ela vinha falar comigo e colocava a cabeça aqui no meu pescoço pra explicar coisas em cima do computador assim, ó. Aí vinha com aquele cheiro de boca de bosta, era horrível, meu irmão.